Margem, parte 2 O carro bate-bate O carro? Bate-bate Na Mirabilanda do Ibura Mirabilanda do Ibura E na BR virou um caminhão de barbeador Bora, Margem Liga o farol, liga o farol Vai, Galalau Os que tem gamileira era farol Era Na minha época, meus 15 anos Eu não tava Eu era o melhor motorista de bate-bate Farol, caramba Bora, Galalau Galalau, bora, Galalau Vai, Galalau Eita, bateu Vai Tem um carro sozinho ali É fantasma Tem um carro sozinho, fantasma ali Sozinho, tá pilotando, pessoal A mulher agora entrou Não deu a febre do rato Deixou outro Bora, Galalau Bora, Galalau Galalau Olha que velocidade Galalau Vai, Galalau Galalau Vai, Rapaz Empurra Bota a terceira aí Passa a marcha Táxi, táxi Táxi O motorista é Galalau Táxi Carretou Ele vai chorar Ele vai chorar Ele vai chorar Vai, Galalau Empurra Vai, Galalau Vai, Galalau Vai, Galalau Vai, Galalau Carretou Vai, Galalau Até o caralau Arretou vai acabar o tempo vai acabar vai acabar o combustível vai Galalau vai Galalau sai daí Galalau acelera ele tá dentro do ré miserável ele vai descer ele ia descer ele ia descer vai atolou Galalau vai Galalau a pluma a febre do rato ele fica feito o cachorro feito quer cagar vai me levar os trofeitos caralau Galalau